Emoções transbordando e eu tô aqui com a Carla que vai dividir comigo também essa emoção vivida aqui nesse, sabe, essa tarde aqui. Não tem palavras, aí a gente chama a Carla porque ela vai me ajudar a transformar em palavras o sentimento que foi isso aqui, Carla. Uma real metamorfose. Eu saio daqui literalmente uma nova mulher, cheia de ideias, com muita força, muita coragem pra poder continuar com tudo que foi passado. Porque quando a gente vem pra um lugar desse, de poder, onde outras mulheres chegam para se conectar, para poder passar um pouco de si, a gente tem que carregar isso e fazer acontecer, não deixar guardado. Dá pra fazer prática essa emoção toda, essa experiência toda, vai dizer que essa nova mulher vai alcançar um nível muito maior depois disso. E depois do segundo metamorfose vai ser como? Vai ser assim um transbordar multiplicado, né, porque quem já estava aqui vai chegar lá e vai se sentir renovada, vai perceber tudo aquilo que conseguiu, já ajustar, já transformar, já colocar em prática. E aí vai alcançar outros níveis ainda mais altos e vai poder levar consigo amigas, outras mulheres empreendedoras, pra que elas possam vivenciar esse momento impactante e realmente de uma metamorfose nas nossas vidas. Gostinho de quero mais, já convidando vocês, porque a Carla vai fazer um convite especial porque é base de emoção, então ela vai fazer o convite. Então se hoje você não estava aqui conosco, na primeira edição do Metamorfose, já sinta-se convidada e traga mais uma para o dia 11 do 11 de manhã, juntamente com a Rafa, com a Ana e comigo. Vamos nessa, participar dessa transformação e atingir níveis muito mais altos de sucesso. É isso aí, é o Metamorfose, que veio pra ficar na nossa vida. Mulheres empreendedoras, cuida! Obrigada, Carla! Gratidão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música